Caio assim, sem vontade, pela metade eu vivo a esperar Meu coração tá manso, eu só descanso e espero passar Vou caminhando, vou vendo o sol se pôr, eu vou na camaria até onde eu não queria E eu vou andando, vou vendo o sol e a cor, já canso de apagar, imploro pra poder Vou caminhando, vou vendo o sol se pôr, eu vou na camaria até onde eu não queria E eu vou andando, vou vendo o sol e a cor, já canso de apagar, imploro pra poder E eu vou e a cor, já canso de apagar, imploro pra poder